E agora fala que me ama E agora que não tem mais nada Diz que morre de amor por mim Agora, depois de ter chorado rios Depois de tanto ter sofrido Agora é por fim Vai saber que um dia eu vivi Vou dizer que não, que nunca me fez nada Depois de tanta dor E causou pro meu coração Eu quis até morrer depois que foi embora E voltar tão tranquila Depois que já não tem mais amor E sem você ficou mais frio meu inverno Parecia frio eterno Você é minha dor E agora, e agora fala que me ama E agora que não tem mais nada Diz que morre de amor por mim E agora, depois de ter chorado rios Depois de tanto ter sofrido Agora é por fim Vai saber que um dia eu vivi Eu quis até morrer Depois que foi embora E voltar tão tranquila Depois que já não tem mais amor E sem você ficou mais frio meu inverno Parecia frio eterno Você é minha dor E agora, e agora fala que me ama E agora que não tem mais nada Diz que morre de amor por mim E agora, depois de ter chorado rios Depois de tanto ter sofrido E agora, por fim Vai saber que um dia eu vivi E quando a chuva batia na minha janela Não podia dormir Te esperava buscando teu corpo Teu cheiro sumiu em um mar de dor E agora, depois de ter chorado rios Diz que morre de amor por mim E agora, depois de ter chorado rios Depois de tanto ter sofrido E agora, por fim Vai saber que um dia eu vivi E agora, depois de ter porque 구두 Eu quero que um dia eu viviu E agora, depois de ter deixado